Pensando em ajudar, a coordenação do curso de contabilidade da Faculdade Marta Falcão está realizando a declaração do Imposto de Renda 2023 em troca de uma lata de leite. Para Milton Souza, a iniciativa é muito importante. É muito importante esse tipo de serviço para nós, né? Porque tem muita gente que não tem esse sistema, esse tipo de conhecimento que eles já têm, né? E para poder também ajudar uma lata de leite, né? É bom para fazer essa cooperação, né? Para Helena Vânia Pacheco, a declaração de Imposto de Renda é novidade. É a primeira vez que eu faço uma declaração de Imposto de Renda porque é uma coisa muito importante para mim, tá? Para mais tarde não ter esse problema para mim com a Receita Federal. O professor João Dantas informou que o projeto já acontece há 13 anos e reforçou toda a documentação necessária para que seja realizada a declaração. Esse projeto é um projeto social que nós já temos aqui há 13 anos, né? Começamos com isso. Ele visa sempre atender as pessoas de baixa renda, mas não há um limite, né? Quem pegar seus documentos e vir para cá, nós processamos a declaração. O que precisa? Trazer principalmente a Cédula C, que é o Rendimentos, onde ele trabalhou em 2022. E as outras documentações, a declaração do ano anterior, isso é muito importante trazer para que nós possamos tirar os dados. E uma lata de leite, que é o pagamento que a gente cobra para doar para a entidade carente. As consultorias ocorrerão até o dia 31 de maio, no Laboratório 108, sempre às terças, quintas e sextas, das 14 às 17. Já aos sábados, o horário aberto ao público será de 9 às 12, na unidade da Faculdade Marta Falcão, localizada na Rua Natal, número 13, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Legenda Adriana Zanotto